Tudo bom, pessoal? Quero gravar esse vídeo aqui pra vocês, uma situação extremamente interessante, curiosa, de um e-mail que eu recebi. Então eu vou ler esse e-mail pra vocês inteiro, depois eu vou comentar sobre eles e talvez tentar trazer aqui uma orientação pra vocês, porque esse não é o primeiro caso que eu vejo. Segundo, já vi situações dessas aqui darem muitos problemas, desenrolamentos de muitos problemas, que depois não tem o que a gente fazer, tá? Então eu vou ler pra vocês, pra vocês entenderem como às vezes uma coisa que pode parecer uma situação vai desencadear uma avalanche de outras consequências. Vamos lá. Eu recebi esse e-mail aqui no dia 6 de agosto passado, tá? Nós estamos hoje aqui no final da primeira semana de outubro, faz mais ou menos aí dois meses que eu recebi esse e-mail. Então vamos lá. Oi, doutor Daniel, me chamo Luiz, sou inscrito há pouco tempo no seu canal, minha esposa foi para os Estados Unidos em junho do ano passado, ou seja, a esposa do Luiz veio para os Estados Unidos em junho de 2022, tá? Para uma entrevista na empresa, ele fala o nome da empresa, não vou falar porque a empresa não tem nada a ver com isso aqui, tá? Para uma entrevista na empresa X em Boston, Massachusetts, que uma amiga dela arrumou. A ideia era que ela fosse antes e se arrumasse o emprego eu iria depois. Ou seja, a esposa dele saiu do Brasil, veio para os Estados Unidos, ele não fala qual visto que ela usou, mas enfim, imagino que deve ser turismo, ela veio para os Estados Unidos como turista para fazer uma entrevista numa empresa que a amiga dessa moça, a esposa dele, arrumou para ela, tá? Ela ficaria aqui, se ela arrumasse o emprego, ela o chamaria e ele viria na sequência. Se não desse, imagino que ela voltaria para o Brasil. Ela chegou no dia 15 de junho e estava tudo bem até outubro. Ou seja, ela chegou no dia 15 de junho do ano passado e até outubro estava tudo bem. Em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Que entrevista longa, hein, Luiz? Quatro meses de entrevista, ela arrumou o emprego e começou a trabalhar. Ah, tá, eu entendi. Ela veio para a entrevista, foi efetivada e começou a trabalhar. Mas ela começou a trabalhar com que visto, Luiz? Isso é um problema, tá? Depois de novembro, ela ficou estranha comigo. E como eu tive visto negado duas vezes, eu imagino que ele está falando aqui de visto de turismo, não consigo ir ver o que está acontecendo. Ouvi uma fofoca, entre aspas, de que ela tinha se casado com um americano. Mas ela é casada comigo, aqui no Brasil. Entendi. Então, a moça casada veio para os Estados Unidos para procurar emprego, foi para Boston, arrumou o emprego, começou a trabalhar. Quatro meses depois, ela começou a ficar estranha com o marido. Mas o marido tentou pedir um visto de turismo e não conseguiu o visto para ver o que a esposa estava fazendo aqui nos Estados Unidos de verdade. Aí ele ouviu alguém dizer que ela se casou com um americano. Complicado. Pode isso, doutor? Não é bigamia? Tem como denunciar para imigração para dar um susto nela? Se ela se casou, pode isso ser válido? Bom, vamos lá. Eu não faço direito de família nos Estados Unidos. Tá? Não entendo muito. Não tenho ideia do que seja. Sugiro que, com relação a essa questão da bigamia, você procure um advogado de família lá em Massachusetts. Lá em Massachusetts. Mais especificamente até lá em Boston. porque nós temos aqui duas situações e eu vou te passar porque eu conversei com um amigo meu que faz direito de família mas ele não faz lá. Ele faz na Flórida. Tá? Então eu perguntei para ele e ele me passou essa informação. Primeiro, não. Não pode bigamia. Tá? Não pode, em hipótese alguma. Se ele de repente se casou... Se ela de repente se casou com esse americano ele disse que esse casamento pode ser anulado. Então, não é possível essa questão. Então, ela... Inclusive, ela pode ter diversos problemas. Ele escreveu aqui. Eu estou tentando resumir para vocês. Ela pode ter diversos problemas porque para ter casado ela alegou na corte que ela não era casada anteriormente. Tá? Então, isso aí já é uma fraude por si só. Então, isso aí já poderia dar problema para ela com certeza. Se tem como denunciar na imigração tem sim. Tá? Você pode entrar direto no site do ICE e fazer a denúncia. Beleza. O problema é que aí é que eu falei para vocês que pode virar uma avalanche de problemas. Isso não vai ser um susto nela. O policial do ICE não vai bater na porta da casa dela fantasiado de lobisomem e falar Bull! Não. Ele vai lá levar a mulher em cana. Tá? Então, assim... Cuidado todos vocês com essa história de eu vou dar susto. Tá? Eu já vi gente querendo processar pessoas aqui porque tem advogados infelizmente não é só aqui nos Estados Unidos, tá? A gente vê isso em qualquer lugar do mundo. Tem advogado que está afim de ganhar grana. Então, ele vira para você e fala Ah, esse teu caso é ganho. Paga meu attorney fees aqui. Paga aqui um retainer para a gente começar o caso. Fica tranquilo que esse caso é ganho. E eu já vi gente perder muito mas muito dinheiro caindo nessas conversas. Tá? Então, toma cuidado com o que você faz porque para você tomar uma invertida aqui é um minuto. Certo? E quando você fala que você vai dar susto imagina você aparecendo na casa de alguém com uma fantasia de lobisomem o cara pensa que é um lobisomem mesmo pega o 357 magno com bala de prata dele e dá um tiro no meio da tua testa. Entendeu? Então, toma cuidado com esse tipo de história. Esse papo de vô dar susto em alguém não acaba bem. Às vezes o susto quem toma é quem está querendo assustar. Certo? Toma cuidado com isso. Você pode gerar um problema sério para ela e para você também. Então, toma cuidado com isso. Se ficar comprovado que você sabia que ela vinha para cá para fazer fraude para trabalhar sem autorização de trabalho e tudo mais não é só ela que vai ser deportada. É uma flag que vai também no teu prontuário por você estar conivente e concordar com isso. Então, toma cuidado com essa história para ver se realmente foi isso mesmo que aconteceu. Se foi, você tem obrigação de denunciar. Se não foi, pensa direitinho. Às vezes aí ela pode até ter pedido ele. Até anotou isso aqui. Ela pode já ter pedido divórcio. Ela não precisa de você aqui para pedir o seu divórcio. ela já pode ter pedido o divórcio, já conseguiu o divórcio, já casou com outra pessoa e na hora que você faz uma denúncia falsa isso vai virar contra você. Então, não vai nessa história de fofoca. Não vai nessa história de, ah, me disseram que eu vou... Você pode tomar uma invertida e essa invertida vai ficar cara. Presta atenção no que você faz. Não vá com essa história de eu vou dar susto porque ela arrumou outra pessoa. Cuidado com isso. Se ela se casou isso pode ser válido? Não. Se ela se casou sem se divorciar isso não é válido. Isso aí vai ser anulado com certeza absoluta. Mas se ela se casou e pediu antes aí um divórcio e ela não precisa de você para pedir esse divórcio aqui. Ela pode pedir isso sim ela é divorciada e aí ela vai casar com quem ela quiser. E aí esse casamento é válido sim. De novo digo para vocês não é minha área não entendo só transcrivi o que esse meu amigo que é advogado de família me passou com relação a essa questão. Se você está numa situação como essa sugiro que você fale com um advogado de família e ele vai saber te orienta. Isso não tem nada a ver com visto com processo de imigração ou qualquer coisa nesse sentido. Então sugiro que vocês busquem um advogado de família se vocês estiverem numa situação assim independentemente de estar numa situação assim ou não cuidado com essa história de eu quero dar susto em alguém. Eu viro e mexe eu recebo e-mails de pessoas dizendo ah uma pessoa está aí ela está com sei lá está namorando com um sequinho eu fiquei sabendo eu quero dar um susto. Susto não existe. Ou você vai tomar uma medida e vai pagar o preço dela ou você vai deixar quieto e esquecer aquilo porque você pode tomar uma invertida muito grande por causa dessa situação. Essa é a dica que eu queria deixar aqui pra vocês. Fiquem com Deus um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.